Olá pessoal, Rony Lopes pra vocês. Curte e compartilha essa moda, né? É homenagem ao Corinthians. Bye Corinthians! E o Corinthians, o melhor dos campeão Eternamente, o Corinthians ser campeão O melhor campeonato do mundo No segundo não tem pra ninguém Quando o atacante pega na bola É hora de chutar pro gol A galera comemora O gol da vitória O Corinthians ser campeão Vai Corinthians, não deixa a bola passar Chuta pro gol Que a galera vai gostar Vai Corinthians, não deixa a bola passar Chuta pro gol Que a galera vai gostar É gol, é gol, é gol, é gol Com Corinthians a galera vai gostar É gol, é gol, é gol, é gol Com Corinthians a galera vai gostar O melhor campeonato do mundo No segundo não tem pra ninguém Quando o atacante pega na bola É hora de chutar pro gol A galera comemora O gol da vitória O Corinthians ser campeão Vai Corinthians, não deixa a bola passar Chuta pro gol Que a galera vai gostar Vai Corinthians, não deixa a bola passar Chuta pro gol Que a galera vai gostar É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol Com Corinthians a galera vai gostar É gol, é gol, é gol, é gol, é gol Para vocês, Rony Lopes. Um abraço. Espero que vocês gostou, né? Curte e compartilhe.